Deputados estaduais da Comissão de Agropecuária se reuniram em Brasília esta semana para tratar da crise da cadeia do leite, provocada principalmente pela queda no consumo e pela concorrência com o produto importado. O principal questionamento dos produtores é sobre a necessidade de uma política protetiva, já que a produção é suficiente para abastecer o mercado interno. Nos supermercados, o preço do leite vendido em caixinha é atrativo. Por menos de R$ 2,00 é possível comprar o litro da bebida. Está razoável, não está nem muito caro e nem muito alto também, porque tem a parte do produtor que a gente tem que ver. E para o produtor, a situação realmente não anda nada legal. Paulo é o retrato dessa realidade. Com uma produção de 1.500 litros dia e há 35 anos no ramo, o produtor conta que o setor vive constantemente em crise, mas este ano está ainda pior. Um ano atrás, nós estávamos recebendo até uns 50 litros de leite. Hoje, nós estamos recebendo uns 10, uns 12. Tem produtor que está recebendo R$ 1,85 na região. A queda no poder aquisitivo do brasileiro, motivada pela crise financeira, diminuindo o consumo do produto e seus derivados e a importação de leite do Uruguai, são alguns motivos que causaram a queda no preço, de acordo com este professor da UFLA. Eu acho que o principal fator é que a Itambé, que é a terceira maior compradora de leite do Brasil, é 50% é a JBS. E ela está num processo de ser vendida, comprada. Então, ela está entrando numa dívida, o mercado não é comprador. A vigor também era a JBS, acabou de ser vendida para lá, uma empresa mexicana. Então, o mercado de leite não é comprador, não tem competição por leite na fazenda. Isso leva o preço para baixo. Por isso que a questão do preço baixo não é uma situação de oferta e demanda. O Brasil conta hoje com mais de 1 milhão de produtores de leite. A atividade está presente em 99% dos municípios. São cerca de 4 milhões de trabalhadores envolvidos. Com 9 bilhões de litros de leite produzidos por ano, Minas Gerais é o maior produtor do país. Mas, mesmo com esses números tão expressivos, esse importante setor do agronegócio brasileiro não anda nada bem. E o produtor está cada vez mais desanimado com a situação. E a alternativa para quem quer sobreviver a essa crise está na qualidade da bebida, já que não é o produtor que define o preço do seu produto. Para lidar com o preço baixo, o maior custo de produção da atividade e alimentação é trabalhar a comida bem, comprar bem e não perder leite nas vacas. Porque a vaca de menos leite, a dilui menos custo. Então, basicamente, é ter eficiência. Enquanto no campo o produtor vive driblando a crise, nos supermercados o consumidor se equilibra nas pesquisas de preços. Até que a situação seja mais favorável para todos. É falta um incentivo do governo, né? Poder abrir as portas da exportação e não importar leite para o Brasil, né? Se aqui no Brasil tem leite suficiente, derivado de leite para o consumidor, para que importar?